O Galpão Nativo visita a maior feira da América Latina, a Expo Inter. Estamos aqui no Parque Esteio. Vamos visitar estandes, mostrar a produção rural, falar com personalidades. Vamos estar com vocês no próximo domingo, dia 6 de setembro. Portanto, não percam aqui na TV Galpão Nativo, os mateadores com vocês. Tchau.